se os espíritas tiverem certo depois que você morrer, você vai voltar você vai virar um comediante da China do século XVIII pra fazer piada, então você aprende mais coisa e você volta cada vez melhor a explicação espírita é pra aqueles caras que Mozart já nasce teclando já nasce construindo as coisas vem de outras vidas se tiverem certos, estudar não faz mal nenhum e se os crentes tiverem certos a hora que vocês chegarem no inferno, porque a gente vai tudo pro inferno a hora que vocês chegarem lá, vocês falam eu tava no podcast e tal, eu chamo o Deu Débio, aí os caras vão me telefonar lá sendo maçom, cabalista e tal, eu tenho um castelo lá, eu arrumo um emprego pra vocês, vocês vão passar o resto da eternidade chicoteando o crente